Bom galera, eu terminei aqui os vídeos, salvando as contas e executando-nos com o pgsharpfly e com o ipogofly, ambos eles funcionam a ptc, facebook e a gmail, ok? O que eu vou mostrar aqui de início, para vocês poderem entender, o modo de uso, ok? Eu vou clicar aqui do lado, vou mostrar o aplicativo, é esse, ok? Se for jogar o pgsharpfly, está aqui, se for jogar o ipogofly está aqui. Se quiser instalar os dois, os dois serão instalados, vamos lá. Vai ser o pgsharp de início, no próximo vídeo eu vou explicar do ipogofly, mas por enquanto vai ser o pgsharpfly, ok? Eu vou entrar aqui para mostrar que não tem nenhuma conta conectada. Vocês podem ver que não tem nenhuma conta conectada aqui, ok? O que eu tenho que fazer? Fechar. Isso aqui é para o pessoal não root, tá? A minha assistente abriu aqui, ok? Aqui nesse caso, aí vamos supor que eu queira, como é o pgsharp, eu vou aplicar a minha gmail. Ó, lembrando, isso aqui vai ser excluído, ok? Para não... Porque isso aqui é o acesso do pgsharp. Então eu vou excluir isso aqui, eu vou lançar o aplicativo normalmente para vocês, ok? Vamos lá. Vou aplicar a gmail. Assim ele vai abrir o jogo com a conta dentro. Assim que conectar, vou voltar o aplicativo e vou mostrar como vai funcionar para se caso, se caso tiver salvo a facebook ou se caso salvou a ptc para executar, para poder jogar de fato. Para não ficar aí toda hora conectando, é mais fácil. Assim, para o pessoal não root, tem que seguir esse processo por causa que é muito complicado trabalhar com um aplicativo que não é enraizado. Então, tem que ter paciência e entender aí, beleza? Nesse caso eu vou fazer a aplicação das três contas, mostrar que está funcionando, porque nos vídeos que eu vou soltar, vai ser um a um, o modo de salvar e o modo de executar de um a um. Então, aqui eu já vou mostrar os três para vocês entenderem. Eu vou deixar aí o aplicativo, pode ver que conectou. Eu vou deixar o aplicativo aí na descrição. Toda vez que for conectar a outra conta, vocês têm que sair do jogo. Aí vocês vão entrar aqui no aplicativo. E nesse caso aqui, se é o pgchapfryer, vocês têm que clicar no pgchapfryer para vocês poderem clicar no ícone do aplicativo. Entendeu? Por que? Para poder excluir o arquivo, para poder entrar novamente. Ok? Deixa eu ver aqui. Ó. Ele demorou um pouquinho, mas foi. Ele excluiu o arquivo e ele vai iniciar do zero para me poder, tipo, agora eu quero jogar minha ptc. Então, nesse caso eu vou colocar ptc agora. Pode ver que não tem conta nenhuma. Como eu falei anteriormente, fechar o aplicativo. E nessa eu já vou puxar a pgchapfryer e vou conectar a minha ptc. Ok. Tá lá. Ele já injetou, já colocou a conta lá que está salvo e vai iniciar a minha conta Pokémon Trainer Club. Não é um aplicativo 100% ainda, mas está aí que pode funcionar para 80% das pessoas aí que quiser fazer uso de fato. E assim que eu conectar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou sair e eu vou entrar na Facebook. Eu vou mostrar aqui quando está conectando na Facebook também, normalmente. Eu vou aguardar fazer a conexão e eu vou fazer o mesmo processo para mim poder conectar a Facebook. Toda vez que for conectar uma conta em cima da outra, tem que fechar o aplicar, clicar no ícone para fazer limpeza para depois você executar. Nesse caso, como eu falei, fechar o aplicativo, nesse caso você já terminou de jogar a sua conta ptc e você quer jogar a Facebook agora. Você vai entrar aqui, você vai clicar aqui no ícone do aplicativo, opa, não é que não. Ah, pode ver que aqui não funciona. Tem que clicar aqui no PG Sharp, clicar no ícone do aplicativo para ele fazer a limpeza e ele vai iniciar o jogo para poder criar o arquivo para você poder aplicar a sua conta. Se ele não criar esse arquivo, ele não aplica, ele vai dar bug. Ele dá bug, aí o que eu vou ter que fazer? Fazer limpeza dos dados, porque eu não vou deixar essa brecha de salvar a conta no seu dispositivo e do dispositivo mandar para a conta novamente. Porque por enquanto, vocês tem que entender o APK antes de colocar qualquer tipo de... Vamos dizer assim, falar que não está funcionando. Para funcionar, tem que fazer pelo certo. Então, vocês assistem os vídeos que vão vir pela frente, para depois vocês virem falar isso aí. Ó, abriu aqui, nenhuma conta. Eu vou fechar aqui e agora eu vou conectar a minha Facebook. Nesse caso aqui, vamos lá, Facebook. Eu vou aplicar a minha Facebook agora. E assim que conectar, o que eu vou fazer? Eu só vou salvar uma conta só, só para mostrar que está salvando. Mas para isso, aí eu acho que nem vou mostrar porque está nos vídeos. Eu só vou mostrar no modo aplicar aqui, as três contas, senão vai ficar muito longo o vídeo. E nesse caso, vocês preferem que eu mostre como salvar, aí eu faço outra gravação. Os comentários vão estar abertos, é só deixar na descrição aí. E eu só vou responder, se caso for algo útil. Se não for nada útil, eu não vou responder. Beleza? Vamos lá. Assim que conectar, estão todas as contas salvas. As três contas estão sendo executadas. Eu sou root, eu tenho mais de uma conta. Então, nesse momento, para o pessoal não root, vai ser assim. Até eu me aperfeiçoar para o aplicativo não root. Por enquanto, ok? E para responder, que vão vir com perguntas, sim. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu ir, deixa eu filtrar aqui, acho que é favoritos, é favoritos. Eu vou aqui em populares, eu vou lá para o peer, que eu sei onde que eu sempre jogo. Antes de vocês começarem com muita pergunta, eu vou mostrar para vocês. Se eu estou com acesso, eu vou mostrar. Ó, eu estou com acesso, beleza? Eu estou na última versão e eu estou com acesso. Beleza? Isso aqui deve ser novo, ó. Corrente de localização, leticodol, não sei o que significa, mas deve ser novo. Mas nem é isso aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Não brilhantes, bloquear não brilhantes. Para vocês verem que está funcionando, beleza? Como eu falei, isso aqui não vai estar no APK. Por causa que vocês... O pessoal aí, ó. Tem um pessoal aí que não está ajudando, então não tem porquê. Eu fazer diferença. Minha bolsa está cheia. Eu não vou achar nenhuma equipe Rocket aqui. Para mostrar para vocês que está funcionando. Então, deixa eu dar o clique aqui de dois pulinhos. É onde que é. Tocar para andar, para teleportar. Vamos ver se eu acho aqui. Uma equipe Rocket. Para mostrar para vocês que está funcional. Aqui. Ó. Deixa eu ver. Está ativado aqui a equipe Rocket. É... Cadê? Tá. Vamos lá. Vamos ver. Ó. É a conta fake. Vocês vão ver nos vídeos aí. Que é a mesma conta. E não vai fazer diferença para mim aí. Porque já tentaram acessar muitas vezes a minha conta Gmail. Beleza? E saindo daqui eu vou gravar agora do... É... Como se diz? Do... Resgatar. Do... Hippogo. Talvez mais tarde. Eu vou mostrar outra coisa para vocês. Uma coisa que eu não vou deixar aqui. Ó. Eu vou vir aqui em configurações. E eu vou desativar. Pronto. Estou no modo free. Certo? Eu estou no modo free. Aqui. Modo free. Então... Uma coisa que eu falei para vocês que eu ia tirar. Seria... Essa... Essa... Esse xizinho. Esse aqui ó. Que eu vou retirar. Porque é isso aqui. Que vai me dar... O... O procedimento. Vocês viram lá que eu estou no modo free. Certo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Que ele vai conectar no modo free. E aí. E aí. Vou entrar aqui ó. Ó. Modo free. Ok? Está vendo lá em cima? Modo free. Agora. O que eu vou fazer? Ó. Simplesmente eu vou fazer isso aqui ó. Eu vou só... Deixa eu ver se fechou. Está aqui. Fechei. É... Ele deu... Deu ruim. Na conexão. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui. Mas eu vou mostrar para vocês lá. Ele de crashou. Pronto. 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 Ó. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo entrar. Para mostrar. Eu tenho que mostrar. Para dizer que é real. Para não falar que eu estou com um converseiro. Algo deu errado. Tente novamente. Ó. Ó. A minha Google Assistente. Metendo um louco. Deixa ele acessar aqui. Ah. Eu... Não sei se vai entrar. Mas vamos... Ó. Entrou. Ó. Entrou. Mas aqui eu vou mostrar para vocês. Ó. Aqui não está. Tá vendo? Não está. É que que eu vou fazer aqui. Eu vou fechar. Agora eu vou vir aqui no meu aplicativo. E eu vou clicar. E eu vou clicar. Aqui. Eu vou clicar. Ok? Para vocês verem. Que... Está funcionando. Mas o pessoal não... Como se... Como eu já falei. Não está respeitando o próximo aí. Está entregando um acesso. Para poder... Como se diz. Ter um crédito. Que crédito nenhum. Não tem crédito nenhum. Com o PG Sharp. Né? Eu vou entrar aqui. Só para não ficar longo. Pode ver que está tudo ativado. Eu vim aqui ó. Tá tudo ativadinho. Tem nada de mais aqui. Beleza? Tá tudo bonitinho. Tá funcionando. E é isso aí galera. PG Sharp Frye. Tá funcionando a execução. Para poder... Ter o uso do aplicativo. Ok? E aí... E aí...